Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Fábrica da JBS em Três Lagoas funciona 24 horas por dia. Segunda Lagoa recebe iluminação pública e portal de entrada. Obras de construção de deck na Lagoa Maior deve iniciar em junho. Vereador cobra melhorias para o Distrito Industrial. Com cobertura vacinal baixa, saúde vai ao shopping imunizar moradores contra a gripe. O CREAS realiza campanha em alusão ao combate e ao abuso à exploração sexual infantil. A escola Joaquim Marques de Souza recebe o PROCON itinerante. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Estamos no outono, mas enfrentando problemas do inverno, queimadas em terrenos baldios. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. A temperatura média de Três Lagoas tem sofrido uma elevação nos últimos anos e isso causa muitos impactos. Em instantes, você acompanha uma reportagem completa sobre este assunto. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco, vamos falar de uma mega apreensão de entorpecentes pela Polícia Militar e também, Ana, de acidentes de trânsito. Esse que não para em Três Lagoas todos os dias é notícia e daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Tá certo. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira. Seis horas e trinta e quatro minutos, agora seis e trinta e quatro. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, as temperaturas devem ficar amenas na região leste de Mato Grosso do Sul, principalmente pela manhã e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima poderá chegar a 29. Em Paranaíba, a mínima é de 18 e a temperatura máxima de 30 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 30. Inocência tem mínima de 17 e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima deverá ser de 28. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias. É meiuca de semana, né? Cortou, né? Estamos na metade. E tempinho já friozinho pela manhã, friozinho pelos padrões do Centro-Oeste, né? Exatamente. 17 graus estava agora pela manhã, assim que eu estava chegando aqui. Já subiu um pouquinho, tá aí 18 agora, com 82% de umidade relativa do ar. Aliás, Ana, vamos lá, abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagoas. E como ontem estava bastante nublado, hoje também continua, né, Ana? Bastante nuvens. Cadê aquele céu de brigadeiro nosso? É, daqui a pouco ele acho que aparece, viu, Totó? Daqui a pouco ele dá o ar da graça. Agora pela manhã tem bastante nuvens, mas ao longo do dia essas nuvens se espalham, né? E volta a ter aquele céu de brigadeiro, viu, Totó? A previsão do tempo indica sol e variação de lebulosidade pra esta quarta-feira em Mato Grosso do Sul. De acordo com o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, isso ocorre devido ao avanço de uma alta pressão atmosférica pós-frontal e, além disso, pode ocorrer formação de nevoeiros e neblinas. Em Campo Grande, o dia amanhece com mínima de 17 e a máxima chega aos 28 graus nos horários mais quentes do dia. Em Dourados, a mínima é de 15 e a máxima de 24. Na região sul, a região mais fria do estado, Ponta Porã e Guatemi, atingem mínima de 20 ao longo do dia. As temperaturas se elevam e já aqui pra região de Três Lagoas, região de Paranaíba, que é a região do Bolsão, a temperatura mínima, então, é de 18 graus e a máxima vai chegar aos 30 graus ao longo do dia. Não vamos ultrapassar dos 30 graus, né? Vai ser um dia quente, mas não aquele calorão que foi registrado aí no início de maio, né? É abril, então, pra hoje, assim, começa a temperatura fresquinha, agradável. Tá gostoso. É, tá gostoso. Pra algumas pessoas já é frio, viu? É, eu sei. Eu vi muita gente de blusa hoje pela manhã e, principalmente, quem tá andando de moto, de bicicleta, né? É. Mas, é frio, pra quem não tá acostumado, é frio. É friozinho mesmo, de moto bate um vento, que eu gosto de falar, né? A cor de carro é gostosinha, né? Essa temperatura agora é 18, 19, uma blusinha ali. Mas, ao longo do dia, os termômetros sobem e aí a gente vai atingir a máxima de 30 graus no período da tarde, volta a fazer calor aqui em Três Lagos. Não aquele calorão, né? Que nós registramos aí nos dias anteriores, no início do mês, final do mês passado. Então, a temperatura, a partir de agora, ela fica mais agradável, né? Sem aquele calorão que nós registramos em outras ocasiões. Seis horas e trinta e oito minutos agora, seis e trinta e oito. Muito obrigada pela tua audiência. Pra você que está na sintonia do RCN Notícias, acompanhando pela Rádio Cultura FM, 106.5, ou pela TVCHD, canal 13.1, ou através das nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada pela tua companhia. E fique à vontade para interagir com a gente, para participar, comentar os assuntos que estamos abordando. Pode mandar a sua sugestão de pauta. Fique à vontade, mandar o seu bom dia. Lembrando que nós temos também o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. É o WhatsApp para você interagir com a gente, comentar os assuntos, também para participar das nossas promoções, viu gente? É só você mandar um bom dia, que você recebe um link ali das promoções que estão rolando aqui no Grupo RCN de Comunicação. Fique à vontade para participar. 6 horas e 39 minutos, 6h39, vamos de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega a trazer as primeiras notícias da polícia para a gente, nesta manhã de quarta-feira, e a gente já começa falando de apreensão de drogas, Alfredo Neto. A polícia tem trabalhado bastante, a gente tem falado muito aqui em apreensões registradas nas rodovias, não só aqui em Três Lagos, mas em toda a região. Bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nesta manhã. Ana, ontem, no final da tarde aí, a polícia militar, por meio do pelotão de Brasilândia, que é comandado pelo 2º BPM de Três Lagos, e a polícia militar de Batágua Sul, que é comandada pelo Major Rogeliano, que dois anos atrás ficou à frente do 2º Batalhão aqui de Três Lagos, realizaram a apreensão de 1.120 quilos de maconha que seriam levados para o estado de São Paulo e prenderam um homem de 24 anos em flagrante pelo crime. O caso aconteceu na tarde de ontem, quando os policiais receberam a informação de que uma picape Amarok de cor branca estaria carregada de entorpecentes e o destino seria São Paulo. Foi feito ali um trabalho de inteligência dos policiais que, conjuntamente, conseguiram localizar essa caminhonete e fazer a detenção desse motorista na MS-395, já chegando em Brasilândia, aonde ele iria fazer a travessia pelo rio Paraná, ali, sobre a ponte que passa ligando os dois estados, Mato Grosso e São Paulo, e, além de panorama para a frente, ele seguiria para São Paulo. Foram apreendidos com esse homem 1.119 quilos de maconha, totalizando aí 1.019 tabletes e o mesmo disse que recebeu uma oferta lá na cidade paulista de vir até o estado do Mato Grosso do Sul, aonde na capital, Campo Grande, ele teria pego a caminhonete já carregada e levaria até a capital paulista, aonde ele receberia assim que chegasse com essa mercadoria. Esse aí, Ana, é o chamado cavalo doido, que o pessoal nem se preocupa em guardar as drogas. Do jeito que eles colocam, tentam a sorte. Durante essa checagem ao veículo, a documentação desse condutor, os policiais descobriram que a caminhonete estava com as placas falsas. E durante a checagem ao chassi, nas buscas pelos números desses chassis, foi descoberto que a picape era produto de roubo, teria sido roubada no estado de São Paulo em meados de 17 de abril. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e também por receptação, segue na cadeia pública de Bataguaçu e essa mercadoria e esse entorpecente foi apreendida, levada para a delegacia de Brasilândia, aonde foi pesada, totalizada e entregue para a justiça, Ana. Pois é, Alfredo, eu e o Totó, a gente comentava justamente isso aqui. Esse daí nem se preocupou em esconder a droga, tentar disfarçar, como a gente viu aí no início da semana, né? Que em uma outra ocasião, num caminhão, colocaram sobre caroços de algodão. Alguns tentam disfarçar isso aí, não. Colocou no banco ali, traseiro, na carroceria e olha o que é droga, gente. A quantidade de drogas apreendidas pela polícia. E essa é uma região que tem um tráfico muito grande também, né, Alfredo? Essa região de Bataguaçu, Brasilândia, muitas apreensões têm sido realizadas nesta região. E esse daí atravessou a BR-262, hein? Que é a rota considerada rota do tráfico. Esse aí teve a sorte de não ser barrado ali no Poço Fiscal da Polícia Rodoviária Federal, em Água Clara, que tem feito um excelente trabalho. muitas apreensões, conseguiu passar aí pela 262, só que dessa vez se deu mal aqui no final, já na divisa com o estado de São Paulo, entre Bataguaçu, Brasilândia, nessa região, que é uma região que também tem registrado muitas apreensões, né? É, Ana. Agora, Ana, vai ser mais recorrente esses casos, porque a gente está no final da safra. Lá no Paraguai, na Bolívia, esses países onde traficantes aproveitam ali a baixa fiscalização para poder fazer o plantio desse entorpecente, estão aproveitando o momento, já fizeram aí a colheita do entorpecente. Aquele que estava armazenado desde o ano passado, desde a safra passada, eles estão empurrando, então eles estão tentando aí a sorte. No tráfico tem aqueles chamados mulas, que são os que carregam a droga ali no corpo, dentro de um ônibus, em motos, em carros escondidos ali, tentando passar desapercebido pela polícia, com o carro, com a família, para tentar disfarçar dentro de algum caminhão. Esses aí são os chamados cavalos doidos. Já carregam de qualquer jeito, colocam e tentam a sorte. Se der, deu. Se não der, a advogacia lá, o defensor público resolve o problema, sabendo que vai acabar preso. Infelizmente, vai ser um problema rotineiro que teremos nas rodovias, Ana, e para a sociedade em geral, vamos fazer o alerta já aqui para 3 de agosto. Quem tem veículo como moto, picape, quem tem algum veículo que tenha um jeito fácil de ser subtraído, vamos procurar uma forma de deixar o veículo mais seguro, porque as ondas de furtos e roubos podem aumentar no Brasil por conta dessa safra de entorpecente, que está saindo, e agora os traficantes quererem dinheiro para poder financiar a compra do entorpecente e manter as bocas de fumo lotadas. Então, vai ser necessário aí que as pessoas colaborem com as forças de segurança, reforçando as travas de segurança, já que, independente de quantos policiais tenham na rua, de quantas ações sejam feitas, infelizmente, esses criminosos tentam a sorte sem medo nenhum. E esse ponto, em específico, ele, ali na região entre Brasilândia, Bataguaçu e o ponto de Água Clara, são os pontos mais críticos, até mesmo mais críticos do que a própria fronteira entre Brasil e Paraguai, já que nesses dois pontos são as intersenções onde os traficantes gostam de pegar os caminhos para os grandes centros. O de Água Clara é onde os traficantes vêm de Campo Grande e passam para Três Lagoas, aonde vão acessar o estado de São Paulo, a capital paulista, a região sul-Paraná e a outra também, aonde o pessoal desloca o sentido Inocência, Silvíria ou até mesmo Paranaíba para ter acesso ao noroeste paulista, sul de Minas e sul de Goiás, aonde esses entorpecentes vão seguir, se não forem distribuídos nessa região, vai seguir para o nordeste, norte do país. Então, são pontos que a polícia está tendo um reforço específico porque agora vai ser ainda mais demandado o trabalho das Forças de Segurança porque chegando o final da safra, época de colheita, pessoal que está vendendo entorpecentes a mais do que o comum e teremos aí um grande fluxo de traficantes subindo para o interior brasileiro com entorpecentes e também a descida de criminosos com produtos furtados como motos, caminhonetes, entre outros veículos para levar para esses países e trocar por entorpecentes. Exato, a professora Gedalba Tenório, inclusive, ela diz, olha, a melhor notícia da manhã, drogas sendo apreendidas. Parabéns aos servidores públicos de segurança. Esses traficantes são o próprio demônio, destruindo os lares de famílias e da sociedade. Verdade, professora. Infelizmente, enquanto alguns lucram, ganham muito dinheiro com o tráfico de drogas, muitas famílias sendo destruídas por conta do vício. Obrigada, viu, Alfredo? Já, já, Alfredo, você volta para falar do acidente de trânsito, hein? É um acidente aí registrado aqui em Três Lagoas, envolvendo bicicleta. Daqui a pouquinho, o Alfredo Neto vai trazer detalhes deste acidente de trânsito. A gente tem imagens, inclusive, a gente tem falado tantos de acidentes aqui, mas, infelizmente, está faltando muita conscientização ainda. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre este assunto. 6 horas e 47 minutos agora? 6 e 47? E olha só, gente, aos poucos, a Segunda Lagoa em Três Lagoas também vai ganhando um novo aspecto com os investimentos que a Prefeitura tem realizado no seu entorno. Assim como a Lagoa Maior, a Segunda Lagoa passa por um projeto de urbanização. Localizada no bairro Jardim Dourados, a Segunda Lagoa tem recebido a mesma atenção que a Lagoa Maior. Desde o ano passado, a região em seu entorno tem sido contemplada com obras de infraestrutura, depois do entorno da Segunda Lagoa ganhar asfalto, agora chegou a iluminação pública. A Prefeitura está finalizando a instalação de lâmpadas de LED no entorno da Segunda Lagoa, agora chamada de Avenida dos Oleiros, em razão de um monumento construído no local que faz alusão aos oleiros. Ao todo, são 77 luminárias de LED que estão sendo instaladas no entorno da Segunda Lagoa. Além da iluminação ornamental, também serão adicionados mais 28 postos de iluminação pública na via, para que o local fique ainda mais claro e seguro. Além da iluminação pública, o entorno da Segunda Lagoa ganhou também um portal de boas-vindas ao local. As obras serão inauguradas em junho, no mês de aniversário de Três Lagoas. As melhorias que a Segunda Lagoa tem recebido, inclusive, foi um dos assuntos comentados na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, destacou os investimentos na região. Segundo a Lagoa, se você olhar no passado recente, era um depósito de lixo, né, Ana? O prefeito Anjo Guerreiro regaçou a manga, hoje está revitalizando, fez o asfalto, a pavimentação, ligando o Interlagos ao Jardim Dourado, com pista de caminhada, acessibilidade. Então, quero parabenizar muito o prefeito Anjo Guerreiro e quero convidar a população para ele lá conhecer. Onde instalou um portal de chegada na Lagoa, na Segunda Lagoa, ficou a coisa mais linda do mundo e em breve estará inaugurando essa iluminação de LED, levando mais segurança. É mais um local para a população praticar o seu esporte, a sua caminhada, nos finais de semana ir ali com os seus familiares, aproveitar a natureza. Foi muito bem revitalizado e preservada a natureza, diga de passagem. Então, quero parabenizar muito o prefeito Anjo Guerreiro e convidar a população. Em breve, com certeza, estará marcado a inauguração, o lançamento da iluminação do portal. O Guerreiro também fez ali um monumento em homenagem aos oleiros, fez uma estátua ali de um oleiro jogando a massa na máquina com o cavalo puxando, como era feito antigamente. Então, ficou muito bonito. Então, só temos que parabenizar e temos mais um local muito apropriado para a população aproveitar. É aí, né? Que bom. Aos poucos, a Segunda Lagoa, então, recebendo todos esses investimentos, essas melhorias, está ficando muito bonito ali o entorno da Segunda Lagoa, muito bacana esse projeto de urbanização. Mas não é só a Segunda Lagoa que está recebendo melhorias, a gente tem novidades também para a Lagoa Maior. A Lagoa Maior deve ganhar um novo espaço de lazer ainda neste ano. Isso porque as obras de um deck de madeira podem se iniciar a partir do próximo mês. A reportagem é do Emerson William. A construção de um deck na Lagoa Maior tem gerado expectativas para a população de Três Lagoas. E já tem data para que a obra seja iniciada. O projeto foi anunciado em março durante o lançamento do pacote de obras pela Prefeitura. O intuito é fomentar o turismo do principal cartão postal do município. A obra estava em processo de licitação, como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Já tivemos a empresa vencedora, a empresa chama-se NRD Construções, é uma empresa de Campo Grande. A gente foi até verificar como que é essa empresa. Eles já prestam serviço para a gestão, uma empresa que tem conhecimento na área. E assim, agora, como já finalizou o certame, agora o próximo passo é a assinatura do contrato que deve acontecer nos próximos dias e acreditamos que até meado de junho a gente dê a ordem de serviço de mais essa obra. O deck de madeira será construído exatamente aqui, ao final do encontro da Avenida Capitão Linto Mancini com a Lagoa Maior. Serão 150 metros de extensão e o público terá acesso livre à visitação. A previsão é de que a obra seja concluída ainda em novembro deste ano. O projeto já está pronto. Além da passarela principal, o deck vai ter outras três extensões, além de uma estrutura coberta como um mirante. O espaço terá corrimão para oferecer maior segurança aos visitantes, além de bancos ao longo do perímetro. O valor do investimento está estimado em pouco mais de um milhão de reais. Além do deck, o setor de infraestrutura está construindo um projeto de revitalização do cartão postal da cidade. Logo em breve estaremos soltando um projeto de revitalização de toda a lagoa. Seria troca de imobiliário, ampliação da pista, cogita-se encercar, só que isso aí ainda está um debate se cerca ou não cerca em função das capivaras. Mas isso aí é uma coisa que ainda vai ser debatida junto até o promotor nosso, se isso é um desejo, se a gente pode ou não pode. Mas, enfim, isso aí a gente vai debater no decor do projeto para que a gente tenha um projeto que venha atender a população em Três Lagos. Isso, quando a gente fala em revitalizar ela, seria o que? A troca de todo o mobiliário, a troca da iluminação, sabemos hoje que a iluminação está um pouco precária, que a gente precisa fazer várias e várias melhorias. O secretário pontua que uma das prioridades do último ano da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro é o turismo e que outras obras já estão no radar para contemplar o setor. O prefeito o que ele preza? Ele quer trazer o que? o turismo para Três Lagos. Tanto é que a gente já está trabalhando em cima da arena que logo em breve estaremos apresentando esse projeto, uma arena de eventos para todos os tipos de eventos. O projeto e a construção da cascalheira onde teremos ali o empreendimento, uma obra grande também, com um mirante para as pessoas apreciarem as lagoas. O deck que veio para que as pessoas consigam ter mais lazer, conseguir andar ali dentro da lagoa, que é um cartão postal de Três Lagos. E logo em breve estaremos também já dando a ordem de serviço do Parque Linear, que vem trazer também o que? Lazer, turismo, porque quando a gente fala em turismo não é só ver a fauna, a gente também quer ver o que? Que as pessoas venham conhecer Três Lagos, uma cidade que hoje está imponente, uma cidade que está atraindo olhares do Brasil, porque é uma cidade que está em um ponto estratégico. hoje temos as duas maiores fábricas de celulose do planeta que estão aqui em Três Lagos, com investimentos de milhões, agora Eldorado já vai dar um pontapé inicial de bilhões. Então assim, Três Lagos só tem a crescer. É, está aí a Lagoa Maior também, gente, recebendo melhorias, vai receber esse deck de madeira então, a previsão de que as obras iniciem-se no próximo mês e é importante, conforme nós falamos aqui ontem, a população conscientizar em relação ao uso desses espaços, né, gente? Não deixar lixo jogado aí na Lagoa Maior, na Segunda Lagoa, em todos os lugares, né, nas vias públicas, não descartar lixo em qualquer lugar. Tem as lixeiras para isso, tem que preservar esses espaços, preservar a nossa natureza, inclusive a Lagoa Maior vai ficar ali realmente muito bonito, é um projeto muito bacana, né, Totó? Agora é preciso que as pessoas se conscientizem, né, não vai lá, joga lixo na água, né, dentro da Lagoa. É, aquilo que ontem, inclusive, foi falado aqui no RCN, você tem que espelhar aquilo que você vive, né, se você gosta da sua casa da melhor forma possível, limpinha, da mesma forma, os lugares que você visita, né, e algumas pessoas acham que não levam isso em conta, né, e aproveitam o final de semana para serem desleixados, né, com o lugar em que vive, porque, não é só a nossa casa, é toda a cidade que merece esse cuidado, que é o lugar que nós vivemos. Exatamente, né, tem que cuidar, gente. Agora são seis e cinquenta e seis, seis horas e cinquenta e seis minutos, a gente fala agora sobre saúde, porque os números da cobertura vacinal contra a influência, contra a gripe, gente, em Três Lagoas estão baixos. Até ontem, apenas trinta e três vírgula noventa e dois por cento do público alvo da campanha do Ministério da Saúde foi imunizado, com o intuito de aumentar a cobertura vacinal, a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde, que vai realizar agora no próximo sábado, dia dezoito de maio, das dezesseis às vinte horas, uma ação no Shopping Center de Três Lagoas, próximo ali à Praça de Alimentação para oferecer vacina para a população a partir de doze anos de idade. Além da vacinação durante a semana, em todas as unidades de saúde da família, a Secretaria também tem disponibilizado aos sábados um ponto de vacinação na feira central, das seis às dez horas da manhã. Desde o dia dois de maio, o imunizante foi liberado para toda a população acima de seis meses de idade. Mesmo com a ampliação, os números continuam baixos. O município contabiliza dezessete mil novecentos e dezenove doses aplicadas, das quais nove mil quinhentas e quarenta e uma foram destinadas ao público-alvo da campanha, que são crianças menores de seis anos, idosos, gestantes. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de, no mínimo, noventa por cento de cobertura vacinal deste grupo, que atualmente encontra-se em trinta e três vírgula noventa e dois por cento. Infelizmente, né, gente, a cobertura vacinal contra a gripe, ainda segue baixa em Três Lagoas, mesmo com a liberação da vacina para todos os públicos, para todas as idades. Eu, inclusive, já tomei meia dose no sábado lá na Feira Central, fiz cedinho lá já, bebi uma picadinha, tô imunizada contra a gripe, não abro mão de tomar vacina contra a gripe, até porque chega o período de inverno, aumenta-se muitos casos de influência, os casos de gripe, chegando lá, já vou estar prevenida. Você já tomou, já tomei também, inclusive foi na feira também. É. Eu e a Renata tomamos nossa dose. Aliás, vacina, não é só contra a gripe, não, é sobre qualquer doença. Essa é a melhor arma que nós temos. É só a gente lembrar da marquinha que nós temos no braço, né? Quando eu era criança, a gente acabou tomando vacina e isso nos garantiu vida e é justamente isso que garante as vacinas que estão aí. Teve muita fake news durante a pandemia e isso tem atrapalhado, inclusive, a opinião das pessoas em relação, mas pode ter certeza, vacina salva a vida. Com certeza, gente. Infelizmente, de uns anos pra cá, né? As pessoas não tomam mais vacina, vacinas comuns, que as pessoas sempre tiveram hábito de tomar. Não é nem vacina da Covid, eu estou falando. É verdade. que foi toda polêmica, mas a vacina contra a gripe, contra outras doenças, sarampo, por exemplo. As novas que estão saindo agora contra a dengue. Olha só que maravilha. Contra a dengue, exatamente, HPV. Então, assim, muitas vacinas importantes pra salvar as pessoas, pra ajudar que as pessoas não tenham doenças, não adoeçam. Infelizmente, cobertura vacinal muito baixa, muita desinformação, gente. Vamos se conscientizar, gente. Vamos. Tem que tomar a vacina, pessoal. Principalmente, agora aí, nesse momento, nós estamos falando da vacina contra a gripe, sábado lá no shopping. Se você for passear, já aproveita das 16 em diante, né, até as 8 da noite. Tem vacina na feira central também. Você vai à feira, já aproveita e toma a vacina contra a gripe. Vai chegar o inverno, começa aquele período de um monte de gente gripada, com tosse. Aí vocês vão ver. Então, importante se prevenir antes. Sete horas em ponto agora. Vamos ao intervalinho? Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. TRCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Orinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Você já conhece o SimCart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCart, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCart. Tudo por você. Fale com a SimCart. Watts. 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora, conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix, Avenida Filito Miller 2309, Fone 35213785. RCN Notícias Agora há sete horas e dois minutos eu quero falar para você sobre tradição, confiança, qualidade e atendimento por 105 anos em Três Lagoas. Aliás, mais de 105 anos é o Hospital Auxiliadora, que tem tudo isso, tem tradição, tem confiança, tem qualidade e tudo isso é levado em conta para a sua saúde. No Hospital Auxiliadora você conta com o pronto atendimento de convênios e tudo o que você precisa. São 15 médicos, clínicos, especialistas todos os dias, o dia todo. E são médicos, especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, oferecendo sempre o melhor tratamento e tem também os convênios atendidos além do particular. Hospital Auxiliadora oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete horas e três minutos agora, sete e três. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua participação. A gente está recebendo aqui vários recadinhos. Daqui a pouquinho nós vamos interagir com a nossa audiência, vamos ler aqui os comentários que estamos recebendo, porque agora nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto às sete horas e quatro minutos. O Alfredo chega com informações para a gente agora a respeito de acidentes de trânsito. Infelizmente, Alfredo Neto, os acidentes de trânsito não param de acontecer em 3 de agosto e ontem o ciclista acabou atravessando o sinal vermelho e colidiu em um carro, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Ontem, no período da tarde, esse adolescente que estaria em uma bicicleta pela avenida Capitão Linto Mancini não respeitou a sinalização após o sinal vermelho ter sido ali declarado para ele que seguia do centro sentido bairro Alvorada atravessar esse semáforo vermelho no cruzamento com a avenida Padre João Tomes e colidir em um outro veículo que estava ali na preferencial que teria aproveitado o sinal verde para poder fazer o contorno e seguir no sentido do Jardim dos IPs. Ali, a sinalização semafórica é quatro tempos. O adolescente ali acabou sofrendo algumas escoriações, o corpo de bombeiros foi chamado e o mesmo recebeu atendimento e foi levado para a UPA. Esse flagrante, Ana, chama atenção porque são coisas rotineiras do dia a dia onde Três Lagos vem sofrendo com esse trânsito caótico aonde os condutores seja ele pedestre, ciclistas, operadores de bicicletas elétricas, pilotos de motos, motoristas de carros, caminhões, até mesmo ônibus, pessoas que têm habilitação, têm noções e aquelas que não têm o conhecimento acabam provocando esses acidentes que têm causado uma demanda às vezes exaustiva para as forças de segurança principalmente para o SAMU e o corpo de bombeiros que precisa fazer o resgate dessas pessoas às vezes por conta de um acidente que poderia ser evitável. Eu até me posicionei aqui, Ana, nessa posição porque aqui aonde estou no cruzamento da avenida Capitão Olinto Mancini com a avenida Aldair Rosa de Oliveira por mais que tenha sinalização horizontal e vertical a gente vê que o trânsito está complicado principalmente agora no horário de pico aonde muitos não aguentam esperar motociclistas que fazem ultrapassagem pela direita aonde acabam entrando no campo de falta de visão ali no ponto cego de alguns motoristas alguns apressadinhos que aceleram ainda mais para tentar passar na frente de outros que poderiam estar na preferencial e como aqui, Ana trata-se de uma interseção uma circular então a preferência é de quem está dentro fazendo a rotatória só que chegou nesse local todo mundo quer ter a preferência e passar na frente ninguém quer esperar e a gente vê que principalmente aqui ciclistas e pedestres estão sofrendo na hora de tentar atravessar para pegar as ruas laterais ou para pegar a avenida Capitão Linto Mussini ou a Aldair Rosa de Oliveira fazer a famosa conversão à esquerda então aqui acaba complicando e chama atenção porque no trânsito os pessoal quem tem que está dirigindo quem está pelotando quem está ali fazendo parte do trânsito parece que está cada vez mais violento mais irresponsável com a vida do próximo está nem aí vai jogando o carro para cima a moto o veículo vai fazendo a manobra que quer vai passando na frente sem olhar para trás infelizmente chama atenção como está a violência no trânsito é bem isso Alfredo Neto é bem isso que você falou infelizmente ontem inclusive 11 horas da manhã eu presenciei um acidente também um ciclista não estava com bicicleta elétrica um estudante um garoto acabou uma motorista batendo na bicicleta dele a bicicleta ficou toda amassada gente é uma falta de atenção no trânsito eu não sei o que acontece as pessoas parece que estão voando desligadas desligadas com muitos acidentes registrados nesse caso é imprudência mesmo a gente vê nas imagens para quem está pela TVC e pelas redes sociais essas imagens olha o momento da colisão essa bicicleta elétrica em alta velocidade inclusive será que o ciclista achou que poderia passar no semáforo vermelho de boa tranquilo olha aí o momento da colisão e olha a velocidade que estava gente olha a velocidade alguma coisa precisa ser feita também né Alfredo em relação a questão das bicicletas elétricas porque está um negócio complicado em Três Lagoas as pessoas não tem noção de trânsito como a gente viu aí nas imagens algumas bicicletas em alta velocidade acima do permitido e causando muitos acidentes colocando em risco não só a vida delas mas a vida de outras pessoas sem encontrar o prejuízo que fica aí para o motorista né porque em muitos casos a polícia nem comparece quem tem essa bicicleta elétrica muitas vezes não tem nem condições de arcar com os prejuízos da sua própria bicicleta e aí o prejuízo do veículo que fica para o dono né é Ana infelizmente até ontem eu fui abordado por uma pessoa que me questionou o que está acontecendo no Trânsito Translagoas que as pessoas estão cada vez mais irresponsáveis com as leis com as regras para manter a segurança de todos muitos ainda um desses ainda me questionou será que as pessoas estão usando drogas virou algo rotineiro as pessoas estão dirigindo sobre o efeito de algum entorpecente falei que não a maioria dos acidentes as pessoas estão em sã consciência estão ali com seu juízo normal sem efeito de drogas ou álcool a maioria dos acidentes é irresponsabilidade infelizmente Ana não vamos poder aqui falar que a culpa é da bicicleta elétrica que existe rua perigosa infelizmente o trânsito é composto por pessoas que desconhecem as regras ou desrespeitam as regras e acabam tornando o trânsito violento agressivo e as vias que a gente considera perigosa por conta dos altos índices de acidente na verdade são as vias que tem maior fluxo de veículos de pessoas passando pessoas essas que não aguentam esperar não sabe respeitar o limite de velocidade às vezes acreditam que ah coube aqui o meu veículo eu vou passar e as pessoas que se virem que esperem ou fiquem para trás infelizmente a gente vê que falta um pouco de respeito e também essas bicicletas elétricas Ana seria até proveitoso a prefeitura que tem esse poder de regulação e junto com o DETRAN Departamento de Estado de Trânsito e também essas empresas que vendem essas bicicletas elétricas começarem a pensar em fazer uma aulinha um curso rápido para quem adquire essas bicicletas para que essas pessoas tenham noção e também essas pessoas terem noção dos itens de segurança porque por mais que seja uma bicicleta essas bicicletas necessitam de retrovisores de sinalização e essas pessoas que não terem aí a sinalização para a manobra do veículo para fazer aí conversões à esquerda ou à direita aprender a fazer com a mão porque uma das coisas que a gente mais vê são as pessoas com essas bicicletas empenhando velocidades acima dos 40 por hora não sinalizarem para onde vai e fazerem aí a travessia na frente de carros sem olhar para trás sem sinalizar o que acaba aumentando o risco de acidentes aqui em Translagoas infelizmente Ana a gente vê que esse problema vai ainda aumentar porque com a chegada dessas empresas que estão aí prometendo vir para a região de Translagoas e para Translagoas aumenta o fluxo de veículos principalmente de veículos pesados e as pessoas que no final do dia vão aproveitar para descansar para poder fazer algo vão utilizar a bicicleta elétrica para economizar no combustível e acaba aí fazendo do trânsito uma verdadeira área de batalha entre veículos pequenos médios e grandes Ana exatamente obrigada pela sua participação infelizmente mais um acidente de trânsito em 3 de agosto isso é diário tem alguns que a gente nem noticia que a gente não fica nem sabendo a Margarete Lopes inclusive diz e coloca a violência de trânsito o pessoal avança o sinal vermelho sem se preocupar com os outros e aí depois culpa a questão da sinalização né Margarete infelizmente Adelita Guedes também na audiência obrigada viu Adelita pela sua participação ela está falando aqui sobre a questão de lixo ela diz bom dia Ana Cristina a via pública é a extensão da nossa casa quando vejo pessoas jogando lixo no chão ou deixando seu lixo em algum local público eu sempre me pergunto como deve ser a casa dessas pessoas ela termina a refeição e joga o copo no chão masca um chiclete e coloca na cadeira de casa acredito que não né educação vem de casa então por favor três lagoenses não descartem resíduos de maneira inadequada vamos ajudar a manter a nossa cidade limpa perfeita Adelita parabéns pela tua colocação agora em pouco a gente falou sobre a questão das lagoas da importância da preservação das pessoas não jogarem lixo nas vias públicas e a Adelita comentando sobre esse assunto obrigada viu Adelita o Edivaldo Cavalcante o Bacurau também na audiência né Bacurau obrigada pela audiência ele diz olha tem que haver uma regulamentação mais específica aos portadores das bicicletas elétricas realmente Bacurau porque tá complicado hein olha não são todas as pessoas tem gente que anda certinho respeita mas a gente vê muita imprudência envolvendo essas bicicletas elétricas que as campanhas vão ter que ser intensificadas ainda mais pra ver se conscientiza essas pessoas muito obrigada a todos vocês que estão participando interagindo com a gente daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos que estão chegando aqui através do Facebook do JP News do Facebook da Cultura e da TVC e também do nosso WhatsApp que é o 3509-7500 7 horas e 14 minutos a gente fala agora sobre indústria a Zempac empresa da JBS Novos Negócios já está operando a sua fábrica aqui em Três Lagoas a unidade foi instalada no prédio da antiga Mabel no Distrito Industrial e atualmente gera cerca de 21 empregos a unidade da Zempac em Três Lagoas está instalada tem uma área de quase 105 mil metros quadrados e galpão de 20 mil metros quadrados onde funcionava a fábrica da Mabel no Distrito Industrial o imóvel foi comprado em maio de 2022 pela engenharia Ramos Júnior com o objetivo de montar um condomínio logístico na estrutura a Zempac alugou apenas um espaço da área atualmente utiliza um espaço de 3 mil metros quadrados a filial é a primeira da empresa fora do estado de São Paulo o gerente industrial da Zempac Gustavo Villela explicou porque a empresa decidiu instalar a unidade em Três Lagoas a opção por Três Lagoas foi uma visão estratégica da empresa através dos incentivos gerados pelo estado para que pudéssemos fazer toda a nossa produção de folhas em Três Lagoas com envio direto para Lins e Guaissara então ela é manufaturada em Lins e se transforma em embalagens metálicas tanto a nível de aerosóis quanto a nível de alimentos então são os dois tipos de embalagens que nós produzimos o gerente explica esse processo e todo o material utilizado na produção então são bobinas de aço que são importadas diretamente para a unidade de Três Lagoas e lá elas são transformadas em folhas de Flandres com seus avanços e destinos conforme desenvolvimento da sua embalagem e são direcionadas a Lins para que se tornem componentes tampa, fundo e a própria embalagem completa na própria lata a média de produção das unidades da Zempac é de 60 a 70 milhões de embalagens por mês que são divididas para atender os ramos alimentício e de aerosóis tanto para produtos químicos quanto para cosméticos a Zempac atende não só a JBS mas a demanda de outras empresas no Brasil e fora do país e o início dessa produção nas unidades do estado de São Paulo começa aqui em Três Lagoas tudo nasce aqui em Três Lagoas então todo esse material é oriundo do corte de Três Lagoas a JBS novos negócios investiu 15 milhões de reais na reforma e reestruturação de todo o galpão durante anos funcionou a fábrica de biscoitos da Mabel o valor também foi investido na compra de uma máquina que veio da China então foi adquirido uma máquina essa máquina que está instalada aqui é uma máquina nova e desde o mês de setembro de 2023 ela está ativa produzindo em três turnos com 21 postos de trabalho o gerente industrial explica como que funciona todo o processo na unidade da Zempac de Três Lagoas hoje ele chega por meio de caminhões ele chega em linhas através de containers de containers ele é transferido para carretas e que vem para Três Lagoas em Três Lagoas eles são feito a descarga eles são armazenados nos galpões aqui existentes e depois elas são desbobinadas e cortadas na nossa linha a unidade da Zempac está inclusive com cinco vagas de emprego em aberto nós temos hoje três vagas operacionais para operador de produção uma vaga para empilhador para operador de empilhadeira e uma para uma xarife então hoje nós temos cinco oportunidades em aberto em captação de currículos e os currículos para concorrer a essas oportunidades eles precisam primeiro ter aderência a nossa cultura que são os nossos pilares então tem um perfil aderente a nossa cultura e para operador de empilhadeira precisa ter o treinamento específico para fazer esse tipo de manuseio de equipamento tem para a parte de homo xarife tem que ter está cursando ou concluído o curso superior e ter experiência na área para a parte operacional não preciso ter experiência mas é desejável que tenha alguma habilidade com o ambiente industrial para que nós possamos ter uma adaptação mais fácil é até então a fábrica da Zempac uma fábrica da unidade da JBS que está funcionando aqui em Três Lagoas já está operando e funciona 24 horas muito bacana isso é muito importante e por falar inclusive gente no distrito industrial na sessão de ontem da Câmara Municipal melhorias no distrito industrial de Três Lagoas estiveram entre as reivindicações apresentadas por vereadores melhorar as condições de trafegabilidade das ruas no distrito industrial foi uma das indicações apresentadas pelo vereador Issam Fares ele usou a tribuna para solicitar ao executivo municipal que providencie melhorias nessa região da cidade fica logo ali na entrada da nossa cidade ele é repleto de empresas é um lugar onde tem muitos empregadores e ele funciona 24 horas porque o regime de produção das indústrias são turnos que fazem com que elas funcionem 24 horas então você tem fluxo de trabalhador de manhã de tarde de noite de madrugada e o distrito está a desejar em condição de infraestrutura ele não está um pouco a desejar ele está muito a desejar porque você tem toda uma dificuldade no asfalto que está todo remendado então muita trepidação e ali eles vão para lá de bicicleta de motocicleta então vira e mexe é comum acidente de trajeto de trabalho por escorregar moto é lotado de acidente de moto que escorrega ali é coisa de louco o distrito industrial de Três Lagos está localizado na divisa com o estado de São Paulo nas proximidades do posto fiscal um local considerado estratégico para a instalação das fábricas além de ser importante para a economia de Três Lagos e de todo o estado contribui muito para a geração de empregos por isso que o vereador reforça a importância dos investimentos nessa região da cidade além do recapiamento e pavimentação os vereadores têm cobrado também melhorias na iluminação pública no distrito industrial já que algumas ruas aqui do local não dispõem deste serviço à noite a iluminação é precária há muitos trechos que as luzes queimam não funciona então você tem mulheres indo de bicicleta trabalhar à noite correndo risco elas vão com medo não pode levar às vezes o celular porque tem medo de ser roubada de tudo e de vez em quando está acontecendo alguns assaltos então a iluminação é algo importantíssimo e de preferência se for fazer que faça de LED para ficar claro para dar segurança e sustentação para essa população que trabalha ali que é grande a outra coisa é a pintura é a sinalização de placas de fazer faixas de fazer faixas de pedestre para regulamentar porque aquilo ali apagou devido ao tempo então ali é um lugar que precisa porque nós não podemos esquecer também que esse monte de empresa gera muito tributo ajuda a financiar toda a estrutura do nosso governo federal do nosso governo do estado e o município então eles estão solicitando que sejam lembrados por tudo isso lá está precisando está aí né gente é importante essas melhorias no distrito industrial de Três Lagoas é importante ter a iluminação pública é o que o vereador colocou muitas pessoas trabalham à noite e as vias precisam estar iluminadas precisam estar claras para evitar inclusive perigos assaltos enfim tantos transtornos que podem ocorrer por falta da iluminação pública e o pavimento também né está deixando muito a desejar ali principalmente na via principal de acesso ao distrito industrial está bem ruim o pavimento precisando de ser recapiada ali aquela rua de acesso ao distrito industrial né doutor Issanfares Jr é uma preocupação sempre com o distrito industrial é importante a gente sempre lembrar também que o ex-prefeito de Três Lagoas doutor Issanfares que é pai do Issanfares Jr foi um dos responsáveis né pela vinda de muitas indústrias no distrito industrial aqui de Três Lagoas então o vereador tem um olhar especial um carinho aí pelo distrito industrial e é importante ter mesmo porque afinal de contas é um local que gera empregos e contribui para o desenvolvimento de Três Lagoas e de todo o estado 7 horas e 23 minutos agora 7h23 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações R.C.M. Notícias E aí qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo R.C.M. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o SimCard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard Tudo por você Fale com a SimCard What's 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório Procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Agora 7 horas e 26 minutos Eu falo para você agora sobre a estoque materiais de construção A estoque tem tudo mas tudo mesmo em materiais de construção e acabamento E a estoque materiais de construção tem tudo que você precisa para transformar aquele sonho em realidade Ah, e não perca a chance de ganhar a casa dos sonhos Pois é Em outubro o grupo RCN e a estoque materiais de construção vão estar sorteando uma casa completa para você e para a sua família para participar é só você comprar na estoque materiais de construção preencher o cupom virtual e concorrer as chaves que podem te levar até a casa dos sonhos com estoque materiais de construção a casa dos sonhos pode ser sua estoque materiais de construção onde seus projetos se tornam realidade fica na Capitão Linto Mancini 3.565 pertinho do Cristo Ana 7 horas e 28 minutos agora 7h28 eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas o Túlio Pimenta ele diz bom dia penso que as empresas que vendem esse tipo de veículo as bicicletas elétricas precisam dar um curso para os condutores aprenderem pelo menos o básico boa ideia viu Túlio a gente falou agora há pouco a respeito de acidentes de trânsito envolvendo uma bicicleta elétrica muitos acidentes registrados na cidade uma boa alternativa seria interessante realmente explicar passar uma noção para essas pessoas já que não se exige habilitação para quem dirige para quem conduz uma bicicleta elétrica a Cíntia Garcia Neta da Silva a Oliveira Garcia Dias Neta da Silva ela diz olha a Olivia desculpa Olivia Garcia Dias ela diz olha bom dia Ana Cristina está muito perigoso essas bicicletas elétricas elas não respeitam os sinais de pare semana passada um senhor não respeitou o sinal de pare na ciclovia na capitão Olinto Mancini bateu com tudo na porta do nosso carro ainda achou que estava certo e queria que pagássemos o conserto da bicicleta dele que torceu toda a roda dianteira e nós ficamos com prejuízo da porta do carro o meu marido apelidou as bicicletas elétricas de bicicletas do diabo né ô meu Deus do céu não tá feio né é o que eu tô falando né a pessoa acaba ainda no arcano com os prejuízos né tá errado no arca com prejuízo o motorista o proprietário do veículo que tem que arcar difícil né a Valesca Almeida ela diz olha não só os trabalhadores em relação ao distrito industrial que a gente falou sobre a iluminação pública ela diz não só os trabalhadores sofrem os estudantes da faculdade também sofrem com fluxo coloquem um semáforo urgente na frente da UFMS fica muito difícil para eles atravessarem o asfalto precisa urgente de recapeamento obrigada Valesca pela tua participação realmente esse cruzamento aí é bastante complexo né bem na entrada da unidade 2 da UFMS ali é complicado para você ter acesso para o distrito industrial 7 horas e 30 minutos vamos para a capital agora para Campo Grande vamos com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Oi Matheus bom dia para você e qual a informação nesta manhã de quarta-feira bom dia Ana bom dia a toda a nossa audiência nessa manhã gelada de quarta-feira eu vim aqui falar de economia em Mato Grosso do Sul o setor de serviços teve uma queda de quase 10% no mês de março esse é o pior número da série histórica para esse mesmo período desde 2011 em relação ao mesmo mês em março do ano passado a queda é ainda maior chegando a 16% os dados foram divulgados pelo IBGE o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no país além de Mato Grosso do Sul outros 13 estados também recuaram no setor de serviços em março como Rio Grande do Sul Mato Grosso e Distrito Federal que também tiveram quedas expressivas mas o nosso estado foi o que registrou a maior delas na variação acumulada do ano o estado registrou uma queda de 3,8% e faz parte do grupo dos estados que estão com o volume de serviços negativo em 2024 junto com São Paulo Mato Grosso Rio Grande do Sul e também Goiás e daqui a pouco durante o jornal CBN Campo Grande nós vamos exibir uma reportagem que foi preparada pela Isabela Duarte para falar sobre isso ela ouve um economista para tentar explicar o que é que pode justificar essa queda também tem empresário contando o que tem feito para enfrentar esse momento de dificuldade no setor viu Ana vale a pena conferir exatamente obrigada viu Matheus pela tua participação Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 31 minutos 7 e 31 e olha só gente o tema mudanças climáticas tem ganhado destaque nacional principalmente devido aos últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul e nos últimos anos o Brasil tem vivido situações de eventos extremos sejam eles causados pela chuva ou pelo calor mas daqui para frente a previsão é de que isso seja cada vez mais comum além de outros fatores que não estamos acostumados em uma reportagem especial a nossa equipe apurou que estes efeitos climáticos podem impactar aqui no nosso município e na região acompanhe os eventos causados por mudanças climáticas estão cada vez mais comuns calor extremo ou chuvas muito intensas em um período curto são alguns dos diversos sinais que apontam que algo não está normal e realmente não está uma análise do Instituto Nacional de Meteorologia ou IMET aponta que nos últimos 30 anos o estado de Mato Grosso do Sul já sofreu uma elevação na temperatura entre 0,9 a 1,2 graus o meteorologista do órgão Franco Vilela aponta que as consequências desta mudança já estão sendo sentidas a gente está tendo uma seca grande no Mato Grosso do Sul apesar de abril em alguns lugares terem chovido um pouco mais mas a gente já vinha com nove ou dez meses com chuvas abaixo da média aqueles incêndios históricos que uma uma mortandade de animais muito grande você vê agora você olha os agricultores do Mato Grosso do Sul fazendo açudes em áreas que eram normalmente alagadas ou que tinham uma regularidade no regime de chuvas muito boa então isso impacta tudo desde a saúde por exemplo eu estava vendo aqui nos meus dados desde em Três Lagoas desde o dia 14 de abril a temperatura não baixou dos 30 graus a última vez que baixou dos 30 graus foi 14 de abril e por sinal foi o único dia que a temperatura em abril ficou abaixo dos 30 graus então o maior prejudicado é o ser humano são as pessoas e geralmente as pessoas com maior vulnerabilidade são as pessoas com menos acesso com recursos financeiros mesmo só no ano de 2024 o estado já vivenciou quatro ondas de calor com temperaturas recordes e Três Lagoas foi a cidade mais quente do país por dois dias seguidos com temperaturas chegando na casa dos 40 graus em fevereiro o município vivenciou uma das chuvas mais intensas dos últimos tempos foram 126 milímetros em sete horas esses eventos extremos e atípicos podem ficar cada vez mais frequentes segundo previsão do IMET o ano de 2024 já é o mais quente dos últimos quatro anos aqui em Três Lagoas a temperatura média aumentou em um grau de janeiro abril se comparado com o mesmo período desde 2021 nos quatro primeiros meses deste ano a temperatura média ficou acima dos 28 graus enquanto neste mesmo período nos últimos quatro anos a variação ficava abaixo de 27,7 graus e essa diferença já tem sido notada pelos Três Lagoenses algo que tem sido comentado nas ruas eu tenho notado sim que está mais alto a gente fala até quando a gente chega nos climas mais frios ainda continua calor supondo agora em junho vai fazer frio eu na minha percepção ano passado não fez frio foi um calor extremo aumenta um pouco a fadiga a gente fica com aquela sensação de cansaço porque nem a noite refresca nem a noite refresca então quando você acorda você está com aquele cansaço aquele desânimo quando eu era moleque já se falava já em sentido de poluição essas camadas de ozônio aí essas coisas que o povo não deu não deu não deu muita atenção no passado e hoje está se refletindo no nosso dia a dia você entendeu um dos motivos é esse o desmatamento vamos supor esse plantio de eucalipto tira a mata planta eucalipto tira a mata planta cana entendeu tudo isso é uma consequência em Três Lagoas o laboratório de biogeografia e climatologia geográfica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul a UFMS tem monitorado as mudanças climáticas da região o professor Mauro Henrique da Silva que coordena os estudos aponta uma relação entre os efeitos climáticos e apiora nos índices da saúde humana resultando em um aumento no número de epidemias para os próximos anos nós podemos causar principalmente o aumento das doenças tropicais ligadas ao aumento de temperatura então vou dar um exemplo da dengue os ovos por exemplo do mosquito ele precisa de determinada temperatura para poder eclodir e ter sucesso aí na eclosão desses ovos então com o aumento de temperatura os estudos vêm mostrando que você tem mais sucesso na eclosão dos ovos da dengue e aí a consequência é a maior quantidade de população contaminada além disso quando você tem um aumento de temperatura na nossa região você tem automaticamente ou quase que automaticamente uma diminuição da umidade relativa do ar esses dois fatores podem agravar os problemas de saúde humana ligados a doenças cardiorrespiratórias a doenças cardiovasculares então esse tipo de doença também principalmente em populações de crianças pessoas idosas mulheres gestantes trabalhadores em áreas externas pode ser a população que mais vai ser impactada com esse aumento de temperatura com isso o sistema público de saúde pode ficar cada vez mais sobrecarregado causando um aumento no número de mortes que poderiam ser evitadas caso estivesse operando normalmente mas o que tudo indica é que a saúde pública ainda não está preparada para essas consequências só que mesmo com a humanidade em risco existem camadas de pessoas que já estão sendo mais impactadas e podem sofrer ainda mais com as mudanças climáticas é principalmente a população periférica de Tras Lagoas e a população mais pobre isso tanto nos efeitos do clima quanto nos efeitos também de algumas doenças em Tras Lagoas então nós já fizemos alguma pesquisa por exemplo sobre a dengue e ficou muito claro para a gente que a região sul de Tras Lagoas ela teve muito mais casos confirmados de dengue nos últimos anos coincidentemente a região também que tem problemas de aumento de temperatura urbana a Vila Alegre a Vila Piloto por exemplo teve problema de dengue em Tras Lagoas mas oscilou durante o ano a quantidade de casos confirmados e isso também pode ter a ver com temperatura mas no caso as temperaturas dessas áreas estão sendo amenizadas pela unidade de conservação que é a APA do Jupiá então essa APA do Jupiá pode inclusive estar combatendo alguns efeitos da dengue nessas regiões existe também o problema das moradias populações pobres que não tem infraestrutura para amenizar os efeitos climáticos elas vão sofrer muito mais o estudo revela que a população negra é a mais afetada pelo clima em Três Lagoas e as consequências não param por aí a vegetação e as espécies nativas da região também correm risco no município vivemos entre a transição da mata atlântica para o cerrado e com uma região de mata específica que só se encontra na encosta do rio Paraná tudo isso está ameaçado causar principalmente o aumento das doenças tropicais ligadas ao aumento de temperatura então vou dar um exemplo da dengue os ovos por exemplo do mosquito ele precisa de determinada temperatura para poder eclodir e ter sucesso na eclosão desses ovos então com o aumento de temperatura os estudos vêm mostrando que você tem mais sucesso na eclosão dos ovos da dengue e aí a consequência é a maior quantidade de população contaminada além disso quando você tem um aumento de temperatura na nossa região você tem automaticamente ou quase que automaticamente uma diminuição da umidade relativa do ar esses dois fatores podem agravar os problemas de saúde humana ligados a doenças cardiorrespiratórias a doenças cardiovasculares então esse tipo de doença também principalmente em populações de crianças pessoas idosas mulheres gestantes trabalhadores em áreas externas pode ser a população que mais vai ser impactada com esse aumento de temperatura as emissões de gases poluentes na atmosfera são o principal motivo que causa as mudanças climáticas o Brasil é o sexto país que mais emite poluição na atmosfera o painel intergovernamental de mudanças climáticas afirma que não tem mais como reduzir a zero o nível de emissões o que impediria o aquecimento de um grau e meio em todo o planeta é necessário agora que os efeitos que vão acontecer sejam mitigados e que as cidades sejam adaptadas aos eventos que podem se tornar inevitáveis sete e quarenta e um agora sete horas e quarenta e um minutos e hoje é dia de evento café com negócios nós vamos ao vivo lá para o local onde está acontecendo mais esta edição do evento café com negócios o repórter Emerson Willis está por lá e chega com as informações ao vivo para a gente agora oi Emerson bom dia para você olá Ana olá Antônio Luiz olá para você também que nos acompanha pelo RCN Notícias exatamente estamos na quarta edição do café com negócios que está sendo realizada hoje aqui no Papilão Buffet no centro eu vou pedir para o meu cinegrafista Maxi vou mostrar as imagens de como está a movimentação aqui neste momento olha só tem as pessoas que já estão chegando pessoas que já estão esperando as palestras de hoje outras pessoas que estão conversando estão interagindo porque esse é o momento mesmo de interação entre empresários entre pessoas que têm interesse nos temas a serem abordados aqui hoje estão fazendo aí o seu networking muitas pessoas ali estão reunidas na mesa hoje aproveitando os kitutes aí da Tene que estão sendo ofertados aqui hoje no evento então quem ainda não chegou dá tempo de chegar aqui para acompanhar a edição do café com negócios de hoje hoje nós temos duas palestrantes a Carla Jorge e a Vandressa Borges que está aqui do meu lado né Vandressa tudo bom Vandressa você que é aqui de Três Lagoas vai estar aqui hoje no evento você que é advogada contadora também vai dar uma palestra aqui para as pessoas presentes conta pra gente o que você vai trazer aqui pra gente hoje Vandressa bom dia RCN notícias obrigada pela oportunidade esse evento ele fortalece a classe empresarial Emerson por quê? porque ele traz informação conexão além da rede de relacionamento que você pode formatar aqui no dia que você vem conhecer profissionais pessoas que trazem insights do que foi bom no negócio do que deu certo do que não deu certo Três Lagoas esse mês completou o terceiro lugar com maior índice de abertura de CNPJ de empresas ou seja Três Lagoas tem um superávit de abertura de empresas nós temos diariamente empresas sendo constituídas em Três Lagoas então vir num evento desse aprender com quem tem experiência com quem tem know-how pra fazer o negócio alavancar é uma oportunidade única e só tem uma vez no mês então eu faço o convite pra quem nunca participou poder vir aqui participar de um evento que vai agregar pra vida inteira seja ele um empreendedor pequeno médio grande empresário daqui com certeza ele vai levar muita informação pros negócios e pra vida dele e Três Lagoas é uma cidade que está em constante expansão constante crescimento tem muitos empresários vindo pra cá muitas empresas novas também a cada mês a cada ano tem um boom aí empresarial isso é muito bom isso é muito importante pra cidade também mas as pessoas os empresários os microempreendedores principalmente eles precisam muitas vezes de orientação de como gerir a sua empresa porque não é fácil né Vandressa sim a maioria das empresas que fecham com menos de dois anos de funcionamento é por falta de planejamento Emerson porque quando você vai fazer uma cirurgia você vai no médico você se planeja o que vai acontecer você vai precisar afastar do trabalho se você vai precisar tomar algum tipo de medicação qual vai ser as consequências e quando o empresário quer abrir um negócio o empreendedor ele sabe um ofício ele faz muito bem mas aí ele não se planeja e aí ele às vezes larga de ser CLT pra empreender só que quando ele já está na atividade é mais difícil de você absorver os reflexos de você ter uma empresa formalizada que são as situações trabalhistas as cargas tributárias são muitas informações que ele necessita ter antes dele formalizar aquele negócio e por isso que muitas vezes as empresas acabam fechando com menos de dois anos por falta de planejamento e a oportunidade é muito grande aqui nesse evento porque é uma oportunidade de você conhecer quem são as pessoas que podem ajudar o seu negócio a prosperar e claro permanecer contínuo aberto sem ter a consequência do fechamento por falta de informação por falta de planejamento enfim aqui só tem ganhos mútuos verdade como você citou precisa de conhecimento e muito preparo técnico porque realmente não é fácil muito obrigado pelas informações Vandressa então aqui o Café com Negócios nessa quarta edição vale lembrar que esse evento é uma realização do empresário Marcio Viegas com o apoio do grupo RCN de comunicação ressaltando Café com Negócios hoje já está aberto pessoal que ainda não chegou pode vir aqui no Papelão Bufê na região central de Três Lagoas a reportagem completa sobre essa edição você confere agorinha mais tarde no TVC agora a partir das 11 horas da manhã e também no RCN Notícias de amanhã quinta-feira Ana e Totó eu volto com vocês aos estúdios Obrigada Emerson pela tua participação está aí mais uma edição do evento Café com Negócios um sucesso esse evento 7 horas e 47 minutos vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Siliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCEM Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira RCEM Notícias 7 horas e 50 minutos agora 7h50 e o tempo seco traz à tona um problema recorrente do inverno as queimadas nos terrenos baldios os moradores ali do bairro Osmar Ferreira Dutra tem passado por isso nesses últimos dias a reportagem é do Israel Espíndola Há mais de 20 dias sem chuva moradores do bairro Osmar Dutra tem enfrentado um problema sério as queimadas em terrenos baldios Vale lembrar que atear fogo em terrenos e pastagens é crime Na rua Manuel Antônio Jeremias no bairro Osmar Dutra desde o último domingo são frequentes os incêndios nos terrenos O pior é que muitas das vezes não se sabe quem ateou o fogo A Denzi Ressuares mora ao lado de um terreno desses Com um bebê de 11 meses ela conta o problema que gera a fumaça dentro da casa dela Normalmente quando aqui junta muita grama vai crescendo os donos infelizmente a gente não sabe quem são aí o pessoal vem e taca um fogo porque vai nascendo 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 aí como eu tenho um bebê de 11 meses aí acaba atrapalhando por causa que ele se resultava até com início de pneumonia e o pediatra até falou para afastar de fumaça mas aí semana passada tacaram fogo ali o que encheu aí meu pai toda vez saia com a mangueira para vir apagar o fogo aí é isso não só tanto aqui às vezes lá às vezes a gente vê fumaça vindo de lá A fumaça que ela se refere são dos outros terrenos que estão na mesma situação abandonados e servindo de depósito para resíduos que facilmente pegam fogo sem chuva o mato rapidamente seca com o entulho depositado de forma errada fica muito mais fácil pegar fogo ao ser incendiado gera um problema sério de saúde para toda a comunidade não é apenas as mães que reclamam da fumaça e do descaso por parte dos proprietários desses terrenos há oito anos morando na região seu Vicente sempre enfrenta esses problemas no inverno quando chove menos em Três Lagoas neste ano o problema chegou mais cedo nós estamos desde 2016 morando aqui nessa situação e toda vez que tem essa estiagem o povo passa a tocar fogo você vê a situação que hoje está eles tocaram antes de um domingo tocaram fogo aqui nós temos um bebê pequeno de dez meses e a situação como é que fica é desse jeito que nós vivemos aqui além dos terrenos abandonados que são incendiados a Desirê reclama da falta de iluminação pública há postos no local mas o que falta mesmo é a luz e com isso sair à noite na rua nem pensar nem pensar nossa é muito escuro às vezes meu bebê chora 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 eu tenho minha mãe fala vamos dar uma volta eu falo não não tenho coragem é escuro demais não dá eu morro de medo tá aí né gente não coloque fogo nos terrenos baldios vamos colaborar período de seca este ágio transtorno que isso causa para a saúde sete horas e cinquenta e três minutos e o corpo de bombeiros ontem né atendeu uma ocorrência ali na Lagoa Maior tinha um cachorrinho lá na Lagoa por volta das dezesseis e quinze de ontem a guarnição de salvamento do quinto grupamento do corpo de bombeiros de três lagoas foi solicitada para atender uma ocorrência na Lagoa Maior onde uma cachorra estava nadando há muito tempo na Lagoa e os populares acionaram o corpo de bombeiros com medo da cachorrinha se afogar os bombeiros se deslocaram com o barco para fazer o resgate o cão foi resgatado e entregue ao seu dono olha aí né a cachorrinha estava lá tomando banho ontem na Lagoa Maior o pessoal do corpo de bombeiros foi acionado não pode inclusive viu pessoal é levar animais ali né muita gente andando com animais na pista de caminhado que é proibido sete e cinquenta e quatro a gente fala agora de esporte porque a Copa 60 mais inédita em Três Lagoas celebrou atletas da melhor idade que gostam aí de jogar futebol o campeonato chega na sua reta final e o repórter Israel Espíndola tem as informações pois é e a final já está definida são dois times o ABBA e também o time do Arapuá que irão disputar esse título inédito sobre este assunto eu converso agora com o diretor de esporte Francisco Barros do Ceará como é que chegaram esses dois times aí para essa grande final então após o confronto na fase semifinal entre ABBA e toque refinado o ABBA foi o vencedor pelo placar de 2x1 após esse jogo seguido ABBB se defrontou com o Arapuá onde o Arapuá houve um empate no tempo normal e o Arapuá se sagrou o vencedor indo para a final pelo placar de 2x0 nos pênaltis então a grande final já programada faltam apenas as datas entre a equipe do Arapuá e a ABBA Bom, essa final já poderia acontecer já no próximo sábado mas por conta de um calendário de um outro torneio não vai ser realizado Então, a gente tem as semifinais do 45 agora, quinta-feira e a gente quer fazer uma programação juntas então seria no outro final de semana mas aí eu recebi a notícia que a Soma Sul estará realizando a etapa da Copa Soma Sul onde Três Lagoas cedia essa etapa no próximo domingo dia 26 então dia 25 a gente vai estar arrumando todo o campo as marcações deixando tudo pronto porque trata-se de um evento estadual onde vai ter aqui cinco municípios disputando as classificações nessa etapa aqui e nós vamos ter que fazer uma programação ou antes ou depois mas eu vou conversar com a secretária mas possivelmente antes nós estaremos fazendo um calendário para se encaixar esses jogos a sinais Bom, você falou da Copa 45 mais quinta-feira agora é a semifinal como é que está aí a disputa desse campeonato também que corre paralelo junto aí com a Copa 60 mais então a semifinal será entre mais tintas e a BB também está no 45 e tudo nós e OT Marrocos farão a grande semifinal para poder sair os finalistas que nós queremos agregar junto aos 60 para que nós possamos fazer uma festa para essas são os atletas ligados depois dos 45 até 70 anos porque nos 60 a gente tem atleta de 70 a 71 e nesse 45 a gente tem atleta de 55 disputando que não pode disputar os 60 então a gente vai agregar tudo isso aí e fazer um grande campeonato Master Senior para essas equipes é um campeonato que caiu com a mina dos olhos da Sejuvel nós não tínhamos esse tipo de calendário de campeonato e hoje a Sejuvel está fazendo esses eventos essa programação que vem muito de encontro e a contento de todos a gente vê a alegria que é essa velha guarda que está disputando esses eventos que estão bem satisfatórios são um campeonato dentro da categoria que a gente vê pessoas de 50 anos disputando o campeonato amador e o campeonato amador disputa o adulto o campeonato amador a partir dos 16 anos um atleta pode disputar amador pode disputar um varziano pode disputar um campeonato brasileiro uma copa do mundo o atleta fez 16 anos e está apto a disputar qualquer competição aí você vê um cara de 50 anos disputando porque não tem um campeonato do nível deles que hoje é esses 45 acima esses 50 acima esses 60 acima isso aí é gratificante para nós esse Juvel tá certo Ceará muito obrigado pelas informações então pessoal aí os atletas da copa 60 mais ganham alguns dias aí para treinar já que a final não pode acontecer neste final de semana por conta da copa Suma Sul já na próxima quinta-feira é a semifinal da copa 45 mais volto aos estúdios obrigada obrigado Isael Totó e Isael já se inscreveram para a próxima né Totó ah sim com certeza nós alcançamos já aptidão para isso já né aptidão numérica copa 60 mais o próximo ano vai ter Isael e Totó viu sete horas já é o time já a zaga já tá pronta já tá né 7h58 agora 7h58 e olha só gente a Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS convida a população para participar de uma caminhada em prol da campanha Faça Bonito em referência ao combate e ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes a ação acontecerá no dia 16 de maio portanto amanhã às 7h30 com partida em frente à Catedral Sagrado Coração de Jesus em direção à Praça Ramstebit o objetivo é mobilizar e sensibilizar a sociedade para o compromisso de proteger as crianças e os adolescentes então faça sua parte amanhã tem caminhada contra o abuso e a exploração sexual infantil 7h59 já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia pela tua participação a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias uma excelente quarta-feira para você Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão